Olá rapaziada, beleza? reduzir o som do barulho da aqui esse aqui ó silenciador vai ter que ter três silenciadores galera no caso 3 é o mesmo silenciador se você se você não tiver você pode criar aqui né o caso é que eu tô na oficina né no início é um jogo não consegue criar esse item então você vai criar esse item você vai criar aqui ó vai criar esses três silenciadores aqui tem que criar três explicar pra vocês e aqui né pode ser o mais caro mas não qualquer qualquer um galera tem que ser igual ok criei dois certo criei dois você não precisa de uma pistola e um fuzil certo vou botar o carro na posição ela tá vazio esse cara tá cheio pode ser esse aqui também pode ser esse aqui mas eu queria um carro é não tem um carro ali já pronto para isso já tipo assim e eu recomendo que você deixe um na garagem aqui para facilitar certo e o outro próximo o próximo ele não está estacionado né tá simplesmente você vai ter vai ter que preencher todo seu inventário por exemplo aqui ó eu não eu não tenho meu inventário preenchido nada então eu vou preencher meu inventário aqui ó eu vou preencher meu inventário aqui ó eu quero ouvir aqui na eu vim aqui aproveitar vou ver que tá mais baixo ali eu vou vou criar um saco de por exemplo eu quero lá que eu quero o que eu quero explicar que eu tô precisando mais de materiais lembrando que você pode ir com qualquer coisa vou criar um saco pronto criei um saco aqui correto que já tá aqui comigo ó eu vou entender o porquê aí vocês precisarem multiplicar galera tem que ter todos os slots pronto todos os slots estão preenchidos tem que ter todos os slots simplesmente galera simplesmente seguinte quando você desequipar quer ver ó vou botar a munição aqui por exemplo quando você desequipar ali com o botão r3 r r b né rt desculpa botão rt ele o o silenciador vai crescer para cá então vai ficar dois silenciador aqui ó entendeu por isso que tem que tá tudo preenchido porque quando a gente desequipar ele vai pular para o carro entendeu esse esse é esse é a mamata pular para o carro então vai fazer isso aqui a gente vai desequipar com o botão rt ó aqui ficou um um silenciador silenciador aqui tá vendo tem que ser três igual porque a outra arma também tem que tá equipado com o silenciador e a outra arma também tem que eu tinha o som do jogo a outra arma também tem que tá tá equipado então tem que ser três no caso mesmo silenciador um aqui um aqui um inventário tá vendo então você vai tirar o tirou vai pegar o segundo e vai jogar para o outro lado também vai apertar para o a em cima vai ficar dois aqui você vai apertar o botão x e vai reequipar de novo vai ser já reequipou lá na pistola de novo aqui ó agora você vai colocar os itens tudo de novo agora ó vai colocar os itens que você quer duplicar eu quero duplicar esse material que eu tô precisando isso aqui e granada gasolina eu vou botar esse negócio aqui pronto agora você vai pegar e vai devolver tudo de novo vai fechar vai abrir como é um glitch galera nem tudo vai ser multiplicado mas o principal multiplicou que foi o material que eu queria lá tá vendo ó ó então você pode repetir quantas vezes você quiser tá nada gasolina ok vou fazer de novo ó mais uma vez para finalizar beleza galera eu vou desequipar botão rt eu vou pegar o outro silenciador vai apertar lá em cima dele para ele ir lá para o outro lado também ó ficou dois aqui ó ficou dois tá vendo agora vou apertar o botão x para reequipar na mesma arma tá vendo então agora vou pegar o saco que eu preciso vou botar deixa eu ver a gasolina que eu tô precisando bastante munição e granada granada sempre bom pronto agora vou devolver tudo de novo já vou fechar e vou abrir a lá multiplicou também tá vendo nem sempre multiplica todos a vez multiplica só uma vez dois a vez tudo é um glitch né galera eu sei galera vou finalizando por aqui né tá então dá para você fazer quantas vezes você quiser se você quiser eu vou deixar mais vídeo na descrição você pode ver né outros vídeos também legais que eu tô trazendo para vocês não esquece deixar o seu like tamo junto se misturado galera valeu fui eu tô fazendo aqui ó então eu vou deixar o seu like 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 então eu vou deixar o seu like